Voltamos com o Caio no Enem pelo portal EBC, pelas rádios MEC Nacional e também pela TV Brasil. E é você quem faz esse programa com a gente. Então, participe enviando a sua pergunta, o seu comentário sobre a prova. Manda o seu recadinho lá pelo Facebook ou pelo Twitter, EBC na rede, usando sempre a hashtag Enem dia 2. E daqui a pouco a gente também bate um papo sobre a prova de linguagens com os professores que estão aqui no estúdio em Brasília. Mas como hoje foi o último dia de prova, eu estou querendo mesmo saber como é que anda o coração dos candidatos. Depois de responder tantas questões e ainda fazer a redação, você acha que mandou bem na prova? Será que deu para garantir uma vaga na universidade? Espero que passe, né? Eu já estou cursando, né? Estou fazendo mais para tentar um curso que eu quero mesmo. Tenho fé, né? Um dia eu chego lá. Esperar, aguardar o resultado aí. Vamos ver o que vai dar aí. Vai dar para, pelo menos, conseguir uma nota razoável. Pô, não sei, né? Deixei muita questão em branco. Eu estou esperançoso, né? Então, estou bem. É apreensivo aí, mas tomara que dê tudo certo. Não sei realmente, tenho que esperar o resultado. Estou nervoso, né? Mas conseguir uma bolsa aí também semestre que vem já está bacana. As perspectivas são sempre as melhores. Muito apreensivo, obviamente. Eu confiante, né? A gente tem que estar sempre confiante. Ah, e um curso fraco, sim. Um curso muito forte, eu acho que dessa vez não deu, não. O coração está a mil. Vamos esperar o resultado em janeiro, né? É, pois é. Agora o negócio é segurar a ansiedade, né, pessoal? E confiar que a sua dedicação, as suas horas de estudo valeram realmente a pena. Aqui no estúdio, a gente está sempre aí na torcida por você, está certo? Bom, hoje foi o dia daquela prova que tem um nome enorme, né? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Para quem não sabe, essa prova abrange várias áreas do conhecimento. Língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação. Muita coisa, né? De língua portuguesa cai tanto gramática quanto literatura. E é o candidato quem escolhe quando faz a sua inscrição, se prefere responder questões de inglês ou então questões de espanhol. E para falar da prova de linguagens, estão aqui no estúdio a professora de redação, Zaira Dirani, o professor de espanhol, Ricardo Tobé e o professor de inglês, André Gufi. Agora a pergunta, né, que não quer calar é o que será que vocês acharam das provas de hoje? Qual o grau de dificuldade? Será que surpreendeu os alunos nesse Enem desse ano? Professora Zaira, o que falar aí da prova de português e literatura? Não me surpreendeu. O Enem, ele tem uma tradição de cobrar predominantemente autores modernistas, geralmente segundo o momento modernista, como foi a casa aqui da Cecília Meirelles e do Vinícius de Moraes. E autores contemporâneos, como é o caso do Cacaz, o Arnaldo Antunes José Paz. Apenas dois autores do século XIX, o Olavo Bilac e o Raul Pompay. Em relação às questões de gramática, notei uma quantidade muito pequena. O Enem, ele tem focado mais na literatura e na interpretação. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas eu quero saber também da prova de espanhol. Professor, o que dizer dessa prova? Já há muitos comentários aí nas redes sociais sobre a prova de espanhol. Com certeza, assim, uma prova... Boa noite, primeiramente, né, a todos. A prova de espanhol vem numa progressão, assim, em termos de dificuldade. As primeiras provas a gente percebia uma interpretação um pouco mais simples, né? Então, nessa prova de 2015, nós percebemos um pouco mais, assim, de trabalho. A gente tem um pouco mais de elaboração nas questões. Eu acho que o nosso aluno, é... Claro, deve estar bem preparado, mas alguns podem ter tido alguma dificuldade em relação a algumas questões de espanhol esse ano. Comentários daqui a pouco. Professor, Tope, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essas questões que estão gerando aí muita curiosidade. Agora, o professor Guf, falando de inglês, o que dizer da prova aí desse ano? Bom, boa noite a todos, primeiramente. A prova foi uma prova bem tranquila mesmo, assim, ela não teve nenhuma grande surpresa, trabalhando com tiras bem comum, realmente, a prova de inglês sempre trabalhou com tiras ou com imagens. O nível de inglês não é realmente muito puxado, eles pegaram a prova bem equilibrada, tem alguns textos pequenos, outros um pouco mais elaborados, mas se os alunos seguiram aquela ideia do enunciado, que a gente sempre tem trabalhado, vários professores de focar no enunciado, eles vão perceber que, assim, dá para poder direcionar e não perder muito tempo com o texto, não. Não há necessidade desse tipo de coisa, não. A prova, ela, dá para ver que continua no esquema de não focar realmente em gramática e vocabulário, no caso da prova de inglês. Mas, debatendo aqui com o meu colega, a gente percebeu que a gente está começando a ver uma diferença de inglês para espanhol no nível da prova, pelo fato, talvez, do espanhol ter essa facilidade por ser semelhante à língua portuguesa. A gente sabe que muitos alunos acabam optando pelo espanhol por ser semelhante à língua portuguesa, e acho que eles estão trabalhando com textos um pouco mais elaborados no espanhol. No inglês, os textos são um pouco mais simples. Isso é uma coisa que surpreendeu, vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas eu quero voltar aqui para o Português, literatura. A professora falou do Olavo Bilac, inclusive, foi uma questão que chamou a atenção de um dos candidatos, e a gente roda o VT aí sobre essa questão do Olavo Bilac. É sobre um poema do Olavo Bilac, e aí estava perguntando qual era o sentido lá de algumas palavras, e eu fiquei um pouco em dúvida com relação a essa questão, mas eu acho que foi só essa. E aí, professora Zaira? Então... Qual é essa dúvida aí? Quais são essas palavras aí que geraram tanto conflito? O que acontece? Olavo Bilac, ele é um autor parnasiano, e o estilo parnasiano, ele prima pelo uso erudito das palavras, né? Então, talvez, esse poema tenha trazido alguma dificuldade. Embora, especificamente, o poema A Pátria, que é a questão 113 da Prova Amarela, ele aborde uma questão que já aparecia no romantismo, que é o nacionalismo, né? O que ele diz aqui, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. O enunciado, ele aponta para a relação do poema com o momento histórico da Primeira República. A gente sabe que o Olavo Bilac, ele é o autor do hino nacional, então ele estava muito... E do serviço militar obrigatório, ele está muito pareado com essa questão histórica. Então, se o aluno, ele for ler com atenção as opções, ele vai ver que a opção D, que fala de capacidade produtiva da terra, que garante o país a riqueza que se verifica naquele momento, é a questão correta. Talvez ele se confundisse com a E, que é um distrator, que fala de valorização do trabalho, mas, num todo, o poema ele aponta para a riqueza da terra. Que seria, então, a resposta correta e é o que diz aí o enunciado. Maravilha. Agora, minha dúvida, professor Tobé, sobre espanhol. Eu escuto muita gente falar, olha, eu não vou escolher inglês, porque inglês é muito difícil, eu não falo bem inglês, eu vou no espanhol, que é mais fácil. Aí está um problema também, né? A gente pode dizer aí que a cada Enem, um espanhol, acaba tendo um grau de dificuldade maior? É verdade. É tanto que o espanhol é mais acessível que a maioria das pessoas acaba escolhendo por uma questão mesmo de dificuldade em relação ao aprendizado da língua inglesa, por todas as questões sociais que nós temos no país. Então, para equilibrar um pouco a prova, o que nós temos percebido? Temos percebido textos maiores, textos com alguns falsos cognatos, textos com palavras realmente que são difíceis em termos de vocabulário na prova de língua espanhola, o que deixou a prova um pouco mais dispendiosa. Por exemplo, na questão 92 do Caderno Cinza, ele fala sobre os guionistas. Então, muitas pessoas não sabem o que é um guionista. Guionista é roteirista. Então, se a pessoa não soubesse o que era um guionista, já teria muito problema com a questão. Então, no início da questão, já no início do enunciado, a gente já tinha alguns problemas. Textos grandes. Porém, para o aluno que observou principalmente a questão das habilidades da matriz de referência, a prova foi interessante no sentido de valorizar a habilidade 7, que é a habilidade que fala sobre as questões sociais. E aí nós tivemos uma questão que comungou com o tema da redação. Então, de gênero. A questão do gênero, exatamente. Então, foi bem interessante. Trata da habilidade 7, que fala um pouquinho dessas questões sociais. E também a questão 94, que fala dos povos indígenas. Uma questão que nós falamos durante o semestre inteiro, questão racial. Principalmente na América, muito envolvida com a questão dos povos indígenas. A gente tem isso em vários países da América Latina. Então, essa diferença do português para o espanhol, essa semelhança do português com o espanhol, faz com que muitos alunos marquem espanhol no Enem. Nessa prova, especificamente, o aluno teria que ter um pouco mais de paciência para poder chegar. Prova trabalhosa. Maravilha. Professor Goof, né? Professor Tobé falou da questão do vocabulário do espanhol. O inglês também teve, digamos, algumas pegadinhas, né? Teve a questão aquela do season, que traz uma dupla interpretação por conta de dois significados diferentes. Nós, inclusive, temos também uma imagem aí, que era uma questão que trazia uma imagem. Eu queria que você comentasse exatamente dessa questão, como é que era o caminho certo para o candidato conseguir chegar na resolução correta. Olha, é a questão 93 do Caderno Amarelo, né? Ela trouxe uma tirinha bem interessante, que eles gostam sempre de trabalhar com tiras. E, assim, a pegadinha, de certa forma, está justamente na palavra season, que a palavra season, na verdade, ela pode trazer algumas interpretações diferenciadas. O que as pessoas estão mais acostumadas é com as estações do ano, que são as quatro estações do ano. Mas season é usado, assim, talvez muitos jovens conheçam como temporada de séries. Então, eles colocam, quando o pessoal vai ver essas temporadas, colocam season na primeira temporada, segunda temporada, mas qualquer outro tipo de temporada também é utilizado, como no caso da tirinha, era a temporada de futebol. Na TV, a gente está com a imagem aí, mas para o pessoal que acompanha a gente pelo rádio, não tem imagem. Então, professor, explica aí para a gente o que é exatamente essa tirinha. Bom, nessa tirinha, a mulher que está à esquerda, ela fala assim, bom, aqui está, a estação que eu odeio, né? Nesse caso aqui, season que eu odeio. Aí, ela fala, qual é, Anne? As crianças estão na escola, porque lembrando que no Hemisfério Norte, o período escolar começa no outono deles, que é justamente nesse finalzinho de setembro, assim, as crianças estão na escola, o ar está fresco e as folhas estão se tornando, né, turning, aí ela vai três pontinhos, aí a outra interrompe. Eu não estou falando sobre o outono, Dami, né, sua boba, eu estou falando sobre futebol. Aí, justamente, ela entendeu que quando ela falou season, estivesse falando da estação, da temporada, né, estação do ano, né, da estação do outono, mas, na verdade, está falando do futebol. Ou seja, precisava conhecer realmente a questão do vocabulário para conseguir chegar no resultado. Isso, tinha que pegar essa sacadinha, que é justamente onde entrou. Mas a tira, ela deixa bem claro que ela fala uma coisa e ela fala, não, estou falando sobre isso, estou falando sobre outra coisa. Então, se o aluno tivesse uma perspicácia para poder sacar que esse season não precisava saber exatamente o que era, mas referia-se a duas coisas, ele conseguia pegar que a resposta era, as duas amigas atribuam em sentido diferente a palavra season. Mais uma vez, interpretação caindo aí em peso no Enem. Professora Zaira, a gente vê matérias que acabam estando presentes em várias questões. Às vezes, por exemplo, em português, a prova de linguagem, tinha uma questão curiosa que explicava por que as formigas morrem em aparelhos de micro-ondas, né? E essa questão falava de ondas eletromagnéticas, que é um tema de física. Então, essa questão trouxe também bastante comentários nas redes sociais. Eu queria que você falasse sobre ela. É uma questão que exigia um grau de dificuldade maior? Não, absolutamente. Embora ela citasse as ondas eletromagnéticas, a gente observa que o Enem, ele tem uma característica de trabalhar a interpretação numa diversidade muito grande de textos. Nesse caso aqui, ele trabalhou com artigo científico. Então, embora a gente tenha uma multidisciplinariedade, ele não quer necessariamente um conhecimento de eletromagnética. Ele está abordando a questão do efeito das ondas eletromagnéticas em relação à formiga, que tem pouca água no corpo, e ao corpo humano, que tem 70% de água no seu corpo. As questões, elas eram bem claras, e aí a gente tem a C, que é apresentar informações acerca das ondas eletromagnéticas, que é a opção. Talvez o aluno, ele se confundisse com a E, que é um distrator, que diz apontar diferenças fisiológicas entre formigas e seres humanos. Realmente, o texto, ele dá essa informação, mas não é o foco do artigo científico. Pode ter causado uma certa confusão. Pode ter causado. O aluno, ele pode ter botado o E ao invés da C, que é a opção correta. Entendi. De forma geral, essa prova, ela pôde trazer muitas dúvidas, no sentido de você ler uma questão e interpretar de maneira diferente. A interpretação pode ter sido algo que prejudicou os alunos, professora? Pode. A prova do Enem, ela exige um nível profundo de leitura, ela exige um bom leitor. Então, o aluno, ele tem que ler muito, ele tem que ter conhecimento de mundo, ler jornal, ler artigos, revistas diferentes, para aprofundar o seu nível de leitura. E isso vale também, claro, para as provas também de inglês e espanhol, né? Tem que ter um conhecimento geral muito amplo e conseguir também associar o cotidiano, que é uma característica forte do Enem, né, professores? Exato. Eu queria fazer um comentário rápido sobre, para mim, foi a questão mais bonita da prova, a questão que falava, inclusive, sobre essa questão da acessibilidade. Enfim, ele diz assim, tem uma imagem, né? Não sei se a gente consegue colocar. Se você estacionar na minha vaga de deficiente, fica a minha incapacidade, né? Então, não aumente as minhas barreiras, as minhas dificuldades. Nós estamos com a arte aí na TV, professor? Para o pessoal que acompanha a gente pelo rádio, vamos só explicar aí a arte direitinho, para a gente conseguir encaixar. A arte, né, é a imagem clássica, né, dos deficientes, né, do cadeirante, né, que a gente coloca nas vagas de estacionamento, geralmente na placa, né? E que as pessoas acabam estacionando o carro nas vagas, né? Então, isso é um grande recado também, a questão do respeito às vagas. E a resposta é exatamente essa, de respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes, né? Ele está relacionado aos direitos humanos que é cobrado na redação e que permeia a prova como um todo, né? É verdade. Então, é uma prova bem coerente, né? Muito coerente. Assim, mesmo que seja um banco de dados, né, Guf, a gente comenta muito sobre isso em sala, a prova retirada de um banco de dados, pelo menos nessa, na prova de espanhol, pelo menos eu vi que eles tentaram escolher questões que realmente comungassem com a prova. Maravilha. Tá certo, professor, são muitas questões também, infelizmente o nosso tempo é muito curto e a gente encerra aqui a segunda parte do nosso programa, caiu no Enem. Eu agradeço muito a professora Zaira, ao professor Tobé, eu ia dizer Ricardo, mas ninguém sabe quem é Ricardo, né, professor? É o professor Tobé. E a mesma coisa para o professor André, na verdade, o professor Guf, como ele é conhecido. Muito obrigada, vocês esclareceram aí as questões dos nossos estudantes que estão em casa, ansiosos aí nesse segundo dia do Enem. E no próximo bloco, a professora Zaira, ela continua aqui no estúdio comigo e quem chega para a conversa também sobre o tema da redação, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, é o professor Marcelo Freire, que também esteve com a gente aqui ontem. Corre, que dá tempo de mandar sua pergunta, o seu comentário, mandar o seu recado sempre usando a hashtag Enem dia 2 e lembrando que no Facebook e no Twitter usar EBC na rede. E se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, não se preocupa, viu? Ele vai estar todo disponível lá no portal ebc.com.br barra Enem. Fica aí, que a gente volta já já. Fica aí, que a gente volta já.